Os professores saíram às ruas em todo o país numa manifestação e greve exigindo ao governo resolução das pendências e o atraso na requalificação dos professores. Dizem que a dignidade dos professores é a motivação clara para este protesto. Sentem-se desrespeitados e acusam o Ministério da Educação de não ter tratado as suas reivindicações com a atenção merecida. Os professores dizem que se o governo quer alunos preparados e uma classe docente motivada terá de cumprir as promessas feitas em 2016. A greve foi provocada pelo SINDEP que diz que os professores estão cansados de esperar pelas promessas do Ministério da Educação e que caso as reivindicações não forem atendidas já a perspectiva vão congelar as notas do terceiro trimestre. Avaliamos esta decisão, boa decisão, isso porquê? Porque com as ameaças e investidura do governo e com os seus comissários políticos, os diretores e delegados em todos os conselhos do país, em todas as escalas e inclusive também com a ajuda de outros sindicatos, nós consideramos que o SINDEP mostrou mais uma vez que é o único sindicato que representa a classe e que tem condições para travar uma luta com o governo. Se estas pandemias foram resolvidas, poderão congelar as notas de saúde? Os professores estão a pedir isso. Nós vamos ter que escutar os professores e se os professores entenderem isso, em breve que no terceiro trimestre poderemos avançar com o congelamento das notas a ter resolução total, porque o governo não tem respeito, não está a ter respeito para com a classe. Há algum expectativo a mais ou menos o SEM professor e acho que nós vamos chegar mais ou menos para cima disso. É o cumprimento do estatuto que a gente está atingindo agora a gente. A dignidade dos professores, a motivação clara para a sala de aula, tudo isso ir a refletir na sala de aula, mais qualidade, melhor aprendizagem para os alunos, que é um processo de ensino e aprendizagem, sempre que há uma troca, todos os lados ganham.